Música Presidente da República, sente triste, Tribunal Recurso, la foco conhecimento catac, artigo balum, lei indultunian, inconstitucional. Lheu se comunicado imprensa, Presidente da República, que os eram jortas ator de sentimento tristeza, o decisão Tribunal Recurso relaciona o Lei Número Rónulo, para o rigorão recentelo, quando o procedimento indulto não considera, artigo balum, inconstitucional, e o documento deve ser amenazado, se feste a ter, Tribunal, la foco conhecimento, bania, quando a fiscalização abstrata, quando a oportunidade não atuou a observação, quando a Presidente não há competências, do Constituição, Arruca, quando a hortas suba Tribunal Recurso atuou a oportunidade, onde apresenta-se a observação, na foco-mosa informação, quando a decisão ruma, e bem-vindo que se associa o poder, no dever ser a Constituição, Arruca. A questão, Presidente da República, de Olímpio dos Santos, até tem, e a parte da foco conhecimento, se feste a ter, também pedido fiscalização abstrata, mas o quinto deputado, e o Parlamento Nacional. E, claro que, é caso de, o Tribunal notifica a sua Excelência Presidente da República, também pedido, mas o quinto deputado do Parlamento Nacional. Então, a mim notifica, a pronuncia, o Parlamento Nacional, a senhora Presidente do Parlamento Nacional, não vamos, vá, senhora Procuradora Geral, para atu, emite, para ser, quando vai, pedido, mais ou menos, um quinto dos deputados do Parlamento Nacional, para atu, decidi. Depois, vai, a ir a ser a pronuncia, o Tribunal decide, e o decidido, o dia, notifica, se ira, não é que o Tribunal considera essa parte, é o processo de dança. Mas, quando vai, a ir a ir, a colher, é o processo, não é que, não é que, não é que, não é que, a fiscalização, não é que, o Presidente da República, não é que, 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 se a causa, não é, terminar a consideração, o Tribunal considera, não é que, nós somos parte, o processo de dança, mesmo que, e aspecto, não é que, não é que, o líder, o, a sustentação, da competência, o raça. Pedido fiscalização, abstrata, do Tribunal Recursos, se bancada a oposição, a Nessão Fretling, no PLP, o deputado, Rolô Resintolo, no Behatama, e a fulano dezembro, só que, o Tribunal Recursos, o Tribunal Recursos, declara, Legenda Adriana Zanotto